Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo. Confira os destaques de hoje. Lutador gaúcho comemora o título mundial de jiu-jitsu em duas categorias. Tampinhas de garrafa pet que iam para o lixo agora ajudam a Associação dos Cegos a adquirir bicicletas de dois lugares. E aqui no estúdio, nós vamos falar sobre o desempenho do judô brasileiro nos Jogos Olímpicos. Começamos falando de basquete. No quarto dia de competição no Rio de Janeiro, o Brasil não conquistou nenhuma medalha, mas teve uma vitória emocionante no basquete masculino. O Brasil derrotou a Espanha por 66 a 65 no segundo jogo da equipe no torneio olímpico. E a vitória só veio nos segundos finais. Faltando 20 segundos, os espanhóis venciam por 65 a 64 e tinham dois lances livres para tentar. Paul Gasol errou os dois arremessos. E no último ataque, o Alamarquinhos fez a sexta do jogo. Com o resultado, a seleção mantém as chances de classificação com uma vitória e uma derrota em duas partidas. Os brasileiros voltam à quadra amanhã para enfrentar a França. E vamos conferir como está o quadro de medalhas neste quarto dia de disputas dos Jogos no Rio de Janeiro. O maior atleta olímpico de todos os tempos foi o responsável na terça-feira de colocar os Estados Unidos na liderança isolada da Olimpíada. Com mais dois ouros, já são 21 no total, o nadador Michael Phelps deixou a sua nação com duas medalhas douradas a mais que a China. São dez, sendo que três delas são do maior recordista olímpico. Os Estados Unidos já conquistaram 27 medalhas, sendo dez de ouro, oito de prata e nove de bronze. A China está em segundo com 17 medalhas. Oito de ouro, três de prata e seis de bronze. E se na natação os norte-americanos estão no comando, os chineses vencem em outras modalidades. Até agora foram três nos saltos ornamentais e três no levantamento de peso. A húngara Katinka Rosso faturou a sua terceira de ouro fazendo com que a Hungria ultrapassasse a Austrália na terceira posição. Ambos têm quatro medalhas douradas, mas os europeus têm uma prata contra nenhuma dos rivais. A Rússia começa a crescer na competição. O país já conquistou três ouros e aparece em quinto, ultrapassando Itália, Coreia do Sul e Japão. O Brasil ocupa a décima quarta colocação. Temos duas medalhas, sendo uma de ouro e outra de prata. O lutador Gustavo Kuhn comemora o título mundial de jiu-jitsu em duas categorias. Confira na reportagem da TV Cultura do Vale de Monte Negro. Chegar ao topo do pódio foi um sonho que se tornou realidade. O mundial de jiu-jitsu foi disputado em São Paulo no mês de julho. Gustavo Kuhn venceu em duas categorias na faixa Marrom Master para atletas acima dos 30 anos. Absoluto lutando contra competidores de qualquer peso e peso pesado para atletas de até 94 quilos. Esse mundial aqui, ele tem uma característica muito importante. Ele é um mundial feito para os brasileiros, que são os melhores lutadores do mundo, né? Porque não sei se o pessoal sabe aí, mas o jiu-jitsu é brasileiro. Então foi fantástico competir aqui no Brasil, na terra do jiu-jitsu, né? Num evento tão forte. Mesmo eu ter lutado na categoria Master, não lutei na categoria adulto. Foram quatro lutas na quinta-feira, onde que eu fiz a categoria absoluto. Onde que tu luta na tua categoria de idade, faixa, porém não existe peso. Você pode pegar um cara de 70 quilos e um de 120, né? Eu fui o campeão, fiz quatro lutas. Então, a ficha nem tinha caído ainda. Tipo, tinha sido campeão mundial no absoluto. E eu voltei a lutar no domingo, com a ponta do dedo quebrado mesmo. Tinha quebrado na quinta-feira, amarrei o dedo com um esparadrapo. Vim para lutar novamente, com o objetivo de trazer pelo menos mais uma medalha. Então, como eu já tinha uma medalha de ouro na quinta, tipo, se eu conseguisse uma de bronze na categoria de peso, na categoria de peso que é o peso pesado, já seria um grande mérito. E, para minha surpresa, deu tudo certo de novo e eu acabei trazendo mais um ouro. Fiz mais três lutas no domingo e ganhei as três. Parabéns, Gustavo Kuhn. E as tampinhas de garrafa pet que iam para o lixo agora estão tendo um destino bem diferente. O envio deste material para reciclagem está gerando fundos para a Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul adquirir bicicletas de dois lugares. Há vários anos, Rita ajuda a entidade sociais através da arrecadação de tampinhas de garrafa pet. E essa foi a vez de beneficiar o público da Acergis, a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. A iniciativa foi intitulada Pedal da Inclusão, porque permite que pessoas cegas ou com baixa visão possam andar de bicicleta. Procurei a Acergis, porque encontrei um projeto que existia no Rio de Janeiro, com que um grupo de empresários compraram bike tandens para prestigiar as pessoas com deficiência visual para andar pela cidade. E aí a gente começou, então vamos juntar tampinhas para comprar as bikes. A bike tandem é a bicicleta de dois lugares. A pessoa que enxerga vai no banco da frente e quem tem deficiência visual vai atrás. Eliane conta sobre a experiência. A gente fica até sem palavras, assim, né? Porque, como alguns sabem, foi uma ação que nasceu com um público pequeno, com uma bike só. E hoje já tomou toda essa proporção. Matheus tem baixa visão. Ele consegue andar na bike individual com o auxílio de um batedor, uma pessoa que vai em outra bicicleta e o avisa sobre os obstáculos no trajeto servindo de guia. Pra gente que gosta de praticar esporte e que tem um gosto por pedalar, né? É muito bom a gente, por ter ainda um pouco de visão, a gente ainda se arrisca um pouco. Mas, claro, sempre que possível ter um batedor ou alguém acompanhando ao lado, é muito bom. A campanha já trouxe resultados, mas a arrecadação de tampinhas segue para que a entidade possa atingir a meta de dez bicicletas tandem. A gente precisa juntar muita tampinha e a ideia é não parar, tá? Porque ano que vem a gente vai buscar mais alguma instituição, vão fazer o pedal da inclusão em alguma outra instituição, com certeza. Bem legal o projeto, né? Você aí de casa, nada de botar as tampinhas no lixo. Vamos ajudar o projeto pedal da inclusão. E a gente vai um rápido intervalo e já volta. E hoje nós vamos falar do desempenho do judô brasileiro na Olimpíada e, é claro, dando uma ênfase aos judocas gaúchos. E quem conversa conosco sobre esse assunto é o diretor técnico da Federação Gaúcha de Judô, o Luiz Baiar. Tudo bem, Luiz? Como é que vai? Tudo bem. Tudo bem. Prazer te receber aqui novamente. Muito obrigado. Hoje a Maria Portela foi eliminada nas oitavas de final. Ela perdeu para a judoca austríaca. Mas ela começou bem na Olimpíada, né? Como é que tu avalia essa eliminação dela no jogo de hoje? A Maria Portela, ela teve uma primeira luta bem difícil, né? Ela chegou até o Golden Score, onde os atletas, após o tempo regulamentar de luta, eles disputam para ver quem consegue marcar a primeira pontuação, né? Ela venceu esse primeiro confronto e, numa segunda luta, ela veio da mesma forma disputar também no Golden Score contra a atleta austríaca. Infelizmente, o judô, ele tem algumas peculiaridades com relação às regras, né? Algumas pegadas que não podem ser feitas, né? Ele é um esporte muito dinâmico e, infelizmente, a Portela acabou realmente realizando um movimento que não poderia ter sido feito. Mas existe até um determinado preciosismo, né? Nessas regras que fazem com que, muitas vezes, dentro da própria luta, o atleta acabe cometendo esses equívocos. Tu acha que foi injusta essa eliminação dela ou foi muito preciosismo, digamos assim? É, nós não poderíamos dizer que é injusto porque ela vale, né, para ambos atletas. Porém, o judô, ele passa agora por um processo, após os Jogos Olímpicos, de reformulação das regras, né? Não existe o costume de troca de regras durante o ciclo olímpico, mas eu acredito que algumas regras devam ser, sim, mudadas. Possivelmente, até essa regra que hoje eliminou a nossa atleta, que não permite com que o atleta faça, ele abrace o outro atleta para fazer o golpe. Tu só pode fazer esse movimento ou após estar com uma das duas mãos no kimono. Como ela fez esse movimento direto e abraçou direto o atleta austríaca, ela acabou sendo punida. Sim. Vamos falar agora da Sara Menezes e do Felipe Kitadai, que participaram, né, que lutaram logo no início da Olimpíada e foram eliminados, assim, também de cara. Tu avalia de uma maneira... Como é que tu avalia essa eliminação deles, considerando que eles se destacaram muito, né, na Olimpíada de Londres em 2012 e gerou uma certa expectativa? Pode-se falar em frustração ou é do jogo? Na verdade, a gente, quando fala a respeito de Jogos Olímpicos, a gente tem que ter a ciência de que lá estão os melhores atletas do mundo, né? Os 16 melhores atletas no feminino, as 16 e os 24 melhores atletas no masculino. Então, todas as lutas são muito para eles, né? É normal que se crie uma determinada expectativa, porque nós estávamos falando da última campeã olímpica e do medalhista de bronze em Londres, né? Eram medalhas, realmente, que a Confederação Brasileira de Judô tinha uma grande expectativa, né? A gente pode dizer que a gente contava com que viesse, pelo menos, uma dessas duas medalhas que estavam sendo disputadas no primeiro dia, mas é do esporte, né? Realmente pode acontecer, porque se tratam dos melhores atletas ali que participam dessa competição. Sim, mas nós temos aí pela frente a Mayra Aguiar. Quando é que ela luta e a expectativa é grande de trazer uma medalha para nós? É, a Mayra seria, vamos dizer, a maior aposta hoje, eu acho, acredito eu, do judô. A Mayra luta amanhã, as lutas preliminares começam às 10 horas da manhã e caso ela progrida dentro da chave, ela passa a lutar novamente depois às 13h30 da tarde. É uma atleta daqui também, da Sojipa, assim como o Felipe Tadai e a Maria Portela. E, realmente, ela tem apenas... Ela tem uma adversária, que é a Kyra Harrison, que é a atleta americana, que é a sua principal adversária, né? Sim, a gente está encerrando a nossa entrevista, mas a gente não poderia deixar de falar na Rafaela Silva, né? Foi uma vitória bonita e merecedora. Qual seria o principal legado dessa vitória dela? Seriam os projetos sociais? Eu acredito que sim. Ela representa muito bem todo um plano que se faz em torno desses projetos sociais. Ela pertence ao Instituto Reação, que é um projeto capitaneado pelo Flávio Canto, e ela conseguiu também dar uma volta por cima muito interessante, né? Ela veio de um desempenho ruim em Londres, onde ela pensou até em desistir do judô após alguns eventos de problemas raciais, que ela sofreu algumas injúrias. Então, ela deu a volta por cima e eu acho que isso é um momento mágico do esporte. É quando, quatro anos depois, ela conseguiu, através de muito esforço, muita dedicação de um projeto que foi muito bem feito, se sagrar campeão olímpico. Certo, então, Luiz Baier. Muito bom falar contigo, esclarecer aí sobre os golpes e também a preparação dos nossos judocas. Muito obrigado pelo convite. E um recado bastante importante aqui hoje. O projeto Leopardos Olímpicos de Taekwondo quer viajar a Uruguai para participar de uma competição. Essa é a única equipe brasileira que vai estar nesse campeonato e que está precisando de ajuda para o transporte e alimentação. Para isso, eles estão vendendo uma rifa para financiar a viagem. Quem puder colaborar, ligue para o celular do professor Léo, no telefone 9686-3822, repetindo, 9686-3822. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet ou acessar o canal da TVE no YouTube. Vem aí o Estação Cultura. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho